Mudando de assunto um pouquinho para falar sobre mercado de trabalho, é que segundo dados do Ministério do Trabalho, o número de empregos com carteira assinada no setor da construção civil aumentou 7,4% no período de um ano e com o lançamento de novos empreendimentos, o número de postos de trabalho deve aumentar ainda mais, principalmente na nossa região. A retomada econômica tem tido impacto positivo no setor da construção civil. O Tiago que o diga, ele estava há vários meses sem um trabalho registrado, mas uma nova oportunidade trouxe alívio. Traz muitos benefícios, porque aqui a gente trabalha registrado, certinho, tem todos os trâmites legais e a gente, tudo em dias, tudo certinho, o patrão sempre paga a gente certinho, não tem atraso, é muito bom, é melhor ainda, porque aqui a gente tem um respaldo pela empresa, você está segurado, algum problema, se Deus é derivado de um acidente, você tem como se respaldar, pelo seguro, né? E trabalhando por conta é mais difícil, porque se você se acidentar, não tem como você se amparar no benefício, né? Segundo dados do último CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, a construção civil tem sido uma das responsáveis pela geração de empregos no estado de São Paulo. Em um ano, foram criadas mais de 50 mil vagas, um aumento de 7,4% no total de postos de trabalhos formais nesse setor. Esse ano, a construção civil já gerou mais de 230 mil empregos até agosto de 23, né? Então, foi o segmento que mais gerou emprego com carteira assinada do Brasil. Ficou à frente do agro, da indústria e tantos outros segmentos, né? Que também geram riqueza para o nosso país. Mas a construção civil, no modo geral, né? Que não é só o mercado imobiliário, até porque construção não é só a construção de apartamento de casa, mas também, né? Nós temos a infraestrutura, construção de infraestrutura, construção de grandes indústrias, né? E tantos outros no país. E essa construção civil, hoje, movimenta mais de 80 indústrias como um todo, né? De empregos diretos e indiretos. Então, ela tem um efeito multiplicador na economia, né? Em Araçatuba, o número de postos de trabalho com carteira assinada teve um aumento ainda maior em comparação ao estado de São Paulo. Aqui, o setor cresceu 15% no período de um ano. Segundo o Caged, em Araçatuba foram contratados 2.415 trabalhadores. Em Rio Preto, o crescimento foi de 6%. Das maiores cidades da região, a única que teve queda no número de vagas no período de um ano foi Prudente. Uma redução de 8%. Mas essa tendência começa a mudar com lançamentos de novos empreendimentos. O mercado está muito otimista, né? Para o fechamento desse ano do quarto trimestre de 2023. Os lançamentos que foram realizados pelas construtoras e as obras de infraestrutura estão a todo vapor, né? Isso, além da divulgação do que foi feito agora no último trimestre, no terceiro trimestre de 2023, as empresas de capital aberto na Bolsa, né? Onde, sem exceção, todas estão batendo o recorde de vendas e de lançamento, né? Então, isso faz com que a mão de obra seja cada vez mais valorizada e também necessária para suprir essa grande demanda que o mercado está consumindo. O Vinícius é engenheiro e acaba de conquistar uma oportunidade em Prudente, bem perto da família. Estou assumindo essa obra e, posteriormente, tem outros projetos, outras áreas aqui na cidade que a gente vai estar dando andamento. Sempre trabalhei muito longe de casa e, com aquecimento da construção civil aqui em Prudente, tive a oportunidade de estar retornando aqui para a região.